Ai, tem gente aqui, isso aqui. Tem gente aqui. Eu matei um. Matei mais gente. O que é que você tá cochichado? Ai, tá aqui. Ai, menina, tô me amando aqui. Tá doida? Tá maluco, maluco? Ó, tá vindo. Tá vindo com a força e com a coragem. Nossa, o su doidinho. Foi pro papo. Mola. Parece que é doido. Agredindo o cara. Tô ficando com fome. Tem outro aqui, ó. Shih Tzu, meu amigo. Shih Tzu. Foi embora. Foi embora. Por que você tá caindo aí? Pare, venha conosco. Não, eu tô cheia, obrigado. Tá. Tô cheia. Tô com fome. Tô com fome. Tô com fome de comida. Comida, gente, humano, tá? Comida de gente. Comida, gente, humano. Entendi. Não, eu não sou carribal, não. Agir, né? Que horror. Que horror. Que horror. É, a gente não conhece as pessoas, né? Vai que... Corro. Que horror. Que horror. Tá quietinho, gente. Eu nunca comi ninguém, então... Acontece. Que papo bravo. Que estranho, né? É meio esquisito isso aí. Que papo bravo. Eu nunca comi o manco. Ó, tem pistola... Tem pistola aqui. Vamos mudar de assunto, gente. Tem pistola ali. Eu acho que não. Não, 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 não. Tá piorando. Mas tudo bem. Vamos fingir que nada aconteceu. Segue o Biden. Mais um dia tranquilo. Segue o Biden. Por que o Chico tá quieto? Olha o papa aí. O cara deve estar envergonhado com esse papa aí. Tá me ouvindo? Ah, agora tá. É papo de Tzueli. É papo de Tzueli. Se liga. Se liga, maluco. Vai, vamo matar todo mundo e ganhar. Hoje é... Aqui tá... Tem isso. Ó, se vocês vêm uma 12, marca pra mim. Tem uma aqui. Eu soltei uma. Aonde? Agora que eu soltei que eu não sei. Fala pra você o que você faz com ela, Tzueli. Ah, e a doce branca aí, ó. Ó, tem esse aqui. Tem uma verde aqui. Fala. Fala isso aí que você ia falar pra mim. O quê? Ô, amigo, não faz isso comigo não. É só comigo, só. Fala isso aí. Já tem intimidade com a sua mãe. É, deixa só. Deixa mais um tempinho, isso vai ver. Deixa mais um tempinho, pra você ver só. Ó, tem uma 12... Negoçado aqui. Acho que dá pra pegar Já peguei a ponte aqui Ai, me exagera, vai Vamos exagerar também, né, Tuxi? Estolinha azul aqui na máquina Tocuma Ah, é a senhora em China Nós perco bem de arma E aí? Marca, dá uma tempestade Ah Marca, caiu aí Marca, que foi você? Porra, moço Não é assim o tamanho? Não é assim o tamanho Dois barril Barril no baú? Olha o gatinho dançando Ai, estão nos lanços Quem dançando? Um gatinho Meu 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 Tatei louco aqui, gente O que? Nunca assistiu essa única Rinaldo? Essa única normal aqui Exagera 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 Essa única normal Anormal Tem alguma coisa aqui Na real, vou levar 3 Pronto Eu acho Se alguém vier vai ser Papapapá Papapapá é foda Papapapá é foda Que arma é essa? Papapapá É legal É legal É legal Cadê tu? Ah, entendi Ela fez um pouquinho mais Papapapá hein A Mari tava com o crush dela ontem Eu? Que crush? É Treinando o grupo Você acredita que ela me expulsou do grupo? Eu te expulsei do grupo? Que crush Que crush Que crush Que crush? Com certeza Com certeza Que player Que player É o crush Que crush Tem crush não Caramba Mas era dela o grupinho? Eu não sei Eu não sei Eu acho que não Acho que não Acho que não foi a Mari não É o crush com certeza Só se foi o crush que eu fazei Crush Olha a minha cara de quem tem crush Essas horas do campeonato Vai fechar aqui ó Que fique claro É o crush com certeza Crush Crutch Crutch Ó aqui Ai gente O dia com a mão Crutch Crutch Coitado de mim Crutch É esses crush da vida viu Esses crush Crutch Crutch Que horror Crutch Crutch É broto É brotinho É broto A minha vizinha que falar Minha vizinha tinha sei lá 100 anos Tadinha gostava dela Olha aqui Vai fechar pra esse lado aqui da costa É broto É eu Aparecia que sei lá Com qualquer amigo Amigo mesmo Ela tinha mal de Alzheimer Aí ela vinha É seu broto Uma bonitinha velho Seu broto Ela é broto dela Ela Ah Às vezes eu uso gíria Dessa antiga também De idade? É É Ai cai Que que é isso? Ah pode ficar Pra ficar Globalizada né É É Crush Crush Crutch As vezes eu falo pão Pão É um pão É um pão Ele é um pão Pãozinho Que é né Dá pra usar de duas formas né Ele é bonito né Como realmente De bonito? O pão usado E pão De gostoso também né Porque pão é gostoso Eu gosto de pão 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 Eu gosto de pão Dá pra usar de qualquer forma Olha tem um duck smash aqui atrás Pão engorda né Dá Dá barriga Ah eu to muito magra Eu preciso engordar um pouquinho Dá barriga Eu preciso engordar um pouquinho Então E aí gente O que nós vamos fazer Nós vamos ficar por aqui Nós vamos ficar em cima de alguma coisa Deixa eu pegar uma caçada aqui pra ver Mas não dá pra pegar a caçada Ah eu já peguei Eu já peguei? Eu já peguei? Já peguei? Já peguei? Peguei O que eu tô pegando? Peguei Ó tá perto 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 Tá aqui atrás Atrás E agora O que faremos nós da vida? Olha ó Ó Tiro Deixa eles brigarem Isso não tira a gente Tá Eu vou subir aqui na... Eles estão brigando com quem? Com o bot? Não Eles estão brigando entre si Eu caí da casa Ai gente eu vou atirar Não Não Tarde demais Tarde demais Não Meu filhotão precisou acender Não tem outro Eu não quero morrer Eu não quero morrer Eu não quero morrer Eu não quero morrer Eu acho que... De que ir? 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 Eu é eu é eu é eu Cê descreve Nossa, salvou, hein, filha Cê é maluca Cê caguinho Ó Ah, eu caguei Eu não vi, mano Ai, toma, no rabicó Velho, eu não vi E você, cadê? Cadê? Cadê você? Biscate Ai, você se coisou? É, eu morri Vou tentar te trazer Ah, mano, eu não vi, velho Dá cobertura aqui pra mim Ó, tá vindo o carro As vezes dá Ai, tem um nas minhas costas Não deu Ó, o Shih Tzu, continua Boa, o Shih Tzu Peraí, Mari Ai, tem gente aqui Só me armar Eu vou morrer Se eu conseguir Não, peraí, eu só você Vai ficar nessa Vai ficar nessa Ele salva Ele correu, ele correu Ah, cara Mas que pena Que gassata, velho Ai, na moral, cara Agora eu vou atrás do C, velho Pegou o cartão dela? Ai, não vai dar não, né Vamos esperar Peguei Tá vindo, tá vindo Tá em cima da... Caralho, vou atrás do C Deve ter Corre Aí, ó Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ó, tem gente aqui, mano Ó, tem gente aqui, mano Ó, tem gente ali, mano Tá boa aqui, velho Ó, corre Meu deus, pra onde meu deus, pra onde? Minha coisa ficou tudo pra lá Caraca, ta dando solução O que foi? Matei um Que renca Finalizei Matei um Ela Ela Caiu Ai, mano, estou na rir do cara, velho Esse cara mesmo está correndo burro Azul, louco Sou eu Peguei Eu tentei Valeu, Alain Eu acho que foi com a pistola branca Mano, eu não tenho certeza se foi com a azul ou se foi com a branca Mas eu perdi